Namastê, aquelas E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo bem diferentão, que eu não tô acostumada a fazer Que é um vídeo sobre maquiagem, eu achei muito legal esse desafio E aí eu pedi pra minha produção, querida, que está aqui do meu lado Para separar um vídeo de uma pessoa que eu gosto muito, que é a Nina Secrets Eu adoro os vídeos dela, vejo todos os vlogs e tudo mais Eu adoro ela e a Fabi Santina, que são as duas irmãs, né? E eu pedi pra Maria separar, Maria é minha produção Eu pedi pra Maria separar um vídeo dela Para eu tentar reproduzir esse tutorial de maquiagem que ela fez nesse vídeo Só que eu não vou assistir o vídeo, eu vou apenas ouvir o vídeo Vocês estão vendo aqui, né? O fonezinho aqui nessa minha orelha e o outro tá na orelha da Maria aqui do lado Para ela poder parar o vídeo na hora que eu pedir Eu vou tentar reproduzir essa maquiagem Mas, meus queridos, como se não bastasse, a minha produção escolheu um vídeo de um desafio Então esse vídeo já tem um desafio embutido nele Então aqui eu vou realizar dois desafios Vai ser o desafio de só ouvir o tutorial e tentar reproduzir E o desafio da make invertida Que é aquele desafio que você... Por exemplo, se a última coisa que você põe no rosto pra finalizar a make é o batom Você vai começar pelo batom e depois ir pra base, pro primer, enfim, por essas coisas Então esse é o desafio que eu vou reproduzir hoje Ah é, lembrando que a Nina Secrets, o canal dela é todo baseado em maquiagem Em penteados, essas coisas assim E eu sou uma mera pessoa que faz a maquiagem a básica do dia a dia que você precisa Ou uma mais, assim, elaborada pra um dia passar e a noite Mas eu não sei... Gente, quase nada de maquiagem, assim, nada mesmo, assim Eu sei fazer o que fica bom pra mim, mas se você pedir pra fazer umas coisas assim muito elaboradas Eu não vou conseguir E lembrando também que eu não tenho os mesmos produtos que ela Por exemplo, nem base eu tenho Porque eu não uso na vida real Na vida real Eu não uso na vida Mas antes de começar esse vídeo, se você ainda não me conhece Prazer, meu nome é Mari Ramos Já se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo Aproveita também e compartilha esse vídeo com algum amigo pra ele dar risada junto com a gente Também tentar fazer esse desafio, quem sabe Se você quiser me seguir nas redes sociais Elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês Eles têm meu Instagram, meu Twitter Eu converso muito mais por lá Principalmente no Twitter, eu estou sempre falando alguma coisa E bora pro vídeo A última coisa que eu passo quando eu acabo minha maquiagem É um spray fixador Então eu vou usar o fixador da MAC E tudo bem, porque esse produto pode ser usado de vários jeitos Pode ser usado antes Bom, a primeira coisa que ela fala que ela vai usar É um spray fixador O dela é da MAC, mas o meu é da NYX Que eu comprei ano passado quando eu fui pra Disney Puta, mas não tem nada fixado na minha cara Tá, vai E aí depois eu passo o batom Eu faço a boca Então eu vou fazer primeiro Ai meu Deus do céu Eu tenho aqui dois produtos Porque eu tenho um gloss Que geralmente é usado por cima E um batom E aí eu vou trocar a ordem Vou passar o gloss primeiro Bom, a outra coisa que ela faz Antes de finalizar a maquiagem É passar um gloss e um batom O que ela faz? Ela coloca Ela usa o gloss e o batom A ordem normal seria o batom primeiro e depois o gloss Porém Com uma maquiagem invertida A gente vai usar o gloss primeiro e depois o batom Tá, eu vou usar esse gloss aqui da Victoria's Secret Nossa, eu vou ter que passar o batom depois disso Tá, e agora eu vou passar o batom, né? Nossa, será que vai pegar? Próximo Vamos pro próximo Pra próxima coisa Nossa, eu tô vendo a hora que chegar no olho Então agora eu vou pros olhos Minha ordem dos olhos Ah, e agora ela vai pros olhos Sobrancelha Sombra Máscara de cílios Delineadores Cílios postiços Então eu vou colocar os cílios postiços primeiro Ai, ela põe cílios postiços Bom, ela vai colocar cílios postiços Mas eu não vou colocar Vou fazer um esfumado Rente aos cílios inferiores Que geralmente também é uma das últimas coisas Que eu faço na maquiagem dos olhos Então o marronzinho eu vou esfumar A próxima coisa que ela faz Ela esfuma embaixo do olho Com um marronzinho Então eu vou pegar um marronzinho E vou esfumar embaixo do olho E vou esfregar E vou esfregar embaixo do olho Não, eu vou esfumar Embaixo do olho Ficou rindo É, tô vindo com o marrom mais escuro E focando bem aqui no cantinho Tá, e ela tá falando que ela vem com o marrom mais escuro E tá focando mais no cantinho Só que como eu não sei que cantinho que é O de fora, né Porque se for o de dentro não faz sentido Então ela vem com o marrom mais escuro E foca no de dentro Espero que dê um close Porque não tá ficando legal Mãe, será que a gente cancela esse vídeo? Agora sim, vou passar a máscara de cílios Eu tô usando a The Falsies Push-Up Drama Da Maeve Agora ela vai passar a máscara de cílios Você pode estar, né mãe? Gripada com qualquer jeito Mas você põe o cílio e você fica ótimo, né? Você põe o rímel e você fica... Rímel levanta o olhar assim É bonito Queria lembrar vocês que eu vou sair hoje de noite com essa macia, gente Certo, pessoal Agora, delineador Eu odeio passar delineador com cílios Porque eu acho que atrapalha, sabe? Eu acho que... Não dá pra ter que aderir mais os cílios, obviamente Então vamos lá Vou fazer um delineado puxadinho Vou fazer o delineado puxadinho também que eu sempre faço Eu sempre faço esse delineado assim O meu gatinho assim na vida real Mas no dia a dia eu gosto de usar também Mas vamos ver se eu vou conseguir fazer ele já com rímel, né? E depois o... O cílios não fica... Ele meio que abaixa assim, ó Não gostei Olha como é que fica o cílios Dá um look Dá um croze A ordem do olho... Ah, depende Às vezes eu começo com marrom Aí às vezes eu começo com uma sombra brilhante E depois eu vou pro mais escuro Mas geralmente eu vou do mais claro pro mais escuro Então hoje eu vou do escuro pro mais claro Eu vou começar com o marrom mais escuro Este daqui E vou fazer aquele esfumadinho menorzinho aqui, ó Tá, eu vou começar com o marrom escuro, então Que é como ela faz Que eu vou usar esse... Ai, meu Deus Vou usar esse marrom escuro aqui Vou colocar aqui no cantinho Hum Sujou tudo Vou colocar no cantinho aqui do olho, então Ó Tá ficando bonito, hein? Agora eu vou vir com o marrom mais clarinho Agora com o marrom mais clarinho Vou pegar esse aqui Vou agora pra essa sombra aqui Que é uma sombra brilhante Ela vai passar uma sombra brilhante agora Então eu vou nessa daqui Sombra brilhante Ela passa, tipo... Eu acho que deve ser aqui no canto do olho, né? Uma coisa... É o que eu faria na realidade Gente, não tá de todo ruim, não Iluminar abaixo da sobrancelha Sem ela estar pronta ainda Então eu vou pegar uma sombra clarinha E iluminar abaixo da sobrancelha Vou pegar essa bem clarona aqui Isso aí que vai dar certo Vamos lá, né? Essa daqui Vou pegar essa daqui Vou usar esse pigmento da Inglot Ela usou um pigmento brilhante Mas eu não tenho pigmento brilhante aqui Eu vou usar esse iluminador que eu tenho Que ele é mais gosmentinho assim Mas eu não fico horrível, não Gostei, achei chique Achei digno Vamos então pra sobrancelha Vou preencher normal, né? Sem muito segredo Não sei, é uma coisa que muda muito a expressão da pessoa Então se ela não tem costume de preencher muito a sobrancelha Quando ela preenche Fica uma coisa estranha Mas não sei se vocês estão me percebendo Mas pra mim tá bem estranho assim Então eu vou passar o pó agora Como assim? Será que vai passar o pó pra matificar o negócio E depois vai ter que passar o negócio pra desmatificar? Vou usar o pó antes de tudo No rosto inteiro Tá, vai passar o pó antes do corretivo Meu pó tá tudo quebrado E antes disso ou depois disso Já não sei mais Eu vou usar um iluminador Um iluminadorzinho Eu vou pegar o meu da Ruby Rose Que tá todo quebrado também aqui Mas eu gosto muito dele Vou usar um blush Eu também trouxe um blush cremoso E um blush em pó Olha o meu blush Que lindo É de maquiagem de... É pancake Não é blush Mas eu vou usar ele Corretivo então Gente, vou falar uma coisa pra vocês Ela passa corretivo Porém, contudo, entretanto O meu corretivo é a minha base Porque eu uso uma base 3 em 1 Então eu uso ela tipo como corretivo E como base Tipo, eu não uso geralmente a base em todo o rosto Eu uso tipo só nos pontos específicos assim E aí depois eu passo pó no rosto inteiro Então tipo, vai ser... Vou usar com pincel também Mas na verdade eu uso com dedo Aí já tá tudo errado Vocês têm noção, né? E agora vem a hora da verdade Vou usar a base Eu não escolhi uma base super leve Porque eu não uso uma base super leve Eu vou usar a ultramatte da Avon E obviamente que eu vou usar uma quantidade um pouquinho menor, né? Vamos ver Eu não acredito que eu vou ter que fazer isso Que ódio Ai não, chega Eu não quero mais fazer Tá, ela acabou É, gente Eu vou colocar uma foto aqui Do final dela E do final do meu Mas eu meio que tentei fazer igual E deu nisso É, ficou parecido A sombra ficou parecida com o meu Eu achei Achei que ficou Achei que ficou legal E é isso Eu tô louca pra tirar essa maquiagem Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Deixar o seu like Porque me ajuda muito no crescimento Aproveita também E compartilha esse vídeo com um amigo Pra ele dar risada junto com a gente E é isso Acabou Tchau Ai Deixa eu ver como ficou Ficou todo Aqui assim, ficou lindo Assim, deu um Ficou lindo Ficou över Ficou